Oiê pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui novamente arrumando mala. Matheus tá ali trabalhando. Matheus tá ali trabalhando, já coloquei um pouco de roupa na mala. Vou levar pouca roupa, né? Porque tem muita roupa da Águeda lá já. Vai ser pouco tempo, né? É, vai ser pouco tempo, aí as roupas da Águeda já tá lá. Vou levar só algumas outras roupas, porque tá frio lá em São Paulo. Ela tem muita roupa de calor lá. Aí tô aqui separando as coisas, porque amanhã a gente vai pra São Paulo. Fazer a festa da Águeda. Glória a Deus, né? Porque, nossa, não tava aguentando, né? Nossa, foi uma tortura antes do dia 31, que ia ser a festa dela no dia 31. Aí depois, adia a festa. Aí tá a mesma tortura agora. O bom é que a gente tá conseguindo adiantar nossas coisas, né? Conseguindo sinalizar as coisas da festa dela. Mas é isso, vocês vão acompanhando tudo com a gente. Tô na mala, vou lavar meu cabelo, vou antes fazer uma hidratação no meu cabelo. E é isso, já deixa o like, já se inscreva aí embaixo no canal, me siga no Instagram e bora lá. Bom dia, pessoal. Hoje já é o outro dia. Já estamos indo para São Paulo. Partiu ver a Águeda. Mais duas horas de viagem. E é isso. Tô... Matheus, tô terminando de trazer as coisas. Acho que é a última viagem. Ele foi lá fechar a casa. E é isso. Ele deu uma limpadinha aqui no vidro da frente, no para-brisa, que tava sujo. O carro inteiro tá sujo, o carro inteiro tá precisando de uma limpeza. Mas... Vou ver se dessa vez, quando a gente tá indo pra São Paulo, né? Eu mando pra um lava rápido que tá precisando. Oi, Canela! Tô aqui. Canela, eu tô brincando de cara com o dia rata. Então, pode ficar pra mim? Pode ficar pra mim? Tá fazendo, Adoidione? Eu tô... É bom caracol. Não vou além, mano. É assim que vai dar o caracol? É. Chegamos, gente. A Dona Ágata tá aqui. Né, filha? Sim. Amanhã vai ser o aniversário dela, festinhas dela. Vai ter abóbora, alface, tomate, feijão. Chuchu. Chuchu. Só isso, o aniversário dela. Tá bom, galera? O que é chuchu? Legumes. Mas não tem legumes. Vai ter o que nessa festa, então? Ah, docinho. O que mais? Pra passar ela. O quê? Pra passar ela. Passarela? Sim. Não, vai ter isso não. Vai ter sim. Eu quero fazer isso. Uma passarela. E quem vai te lá? Eu. Você? Sim. Vai ter se tu com um húmulo. Vai ter duas passarelas. E te comer? Depois eu te mando. Eu vou lá com ele, com o meu papai e a minha vovó. O meu papai tá aqui. Eu vou olhar pra coxinha. Dá uma baguncinha? Sim. A minha vovó tá aqui. Olha, bom dia. Boa tarde. Vou fazer jantar pro Agatha, né? Pra Agatha, pra mamãe dela. Sim. E eu tô fazendo do aqui pra casa. Então é isso. Esse foi o vlog. E nós vamos ir embora. Tchau. Gente, estamos aqui já arrumando as coisas da festa da Agatha. A Agatha tá aqui ajudando. Enchendo os potinhos de pérola. Matheus já colocou daquele lado. O pessoal tá aqui ajudando também. Tá tudo. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Hoje é sábado. Ontem a gente já fez bastante coisa da decoração. Não gravamos muito. Mas tem tudo no canal. Aí aqui a gente quis remeter o fundo do mar. Aí tem peixinho, tem polvo. Tem a sereia fugindo da rede. A gente também ensinou a fazer a rede no canal. Estrela do mar. Isso aqui pra remeter como se fosse bolinhas, né? De água. Aí peixinho, estrelinha, polvo, cavalo marinho. Muito lindo. Aí o Matheus fez esses quatro aqui também. Aí aqui a gente já encheu os tubetes. Tem vários. Aí a gente colou aqui esse cavalo marinho aqui. A gente vai encher de marshmallow esses potinhos. Colamos um cavalo marinho aqui. Ó, um polvo. O Matheus tá ali fazendo carinho no scoop. A gente vai arrumar tudo isso aqui que tá bagunçado. Uma ali, tudo. Acabamos de acordar, né? É. Acabamos de acordar. Aí eu sentei no sofá e comecei a apreciar. Ah, que bonito que tá. Tudo feito em casa. É, se você tem... Dá trabalho. É, dá trabalho, mas fica bem bonito. A gente ensinou como faz no canal essas coisas. Aí aqui a gente vai fazer a saia da mesa ainda. Eu queria fazer uma saia diferente, mas eu acho que não vai dar pra fazer uma saia diferente. Eu vou fazer de papel crepom mesmo, parecida com a que eu fiz ano passado. E é isso, a Ágata segue dormindo e eu... A gente vai tomar café e ir comprar algumas coisas que faltam. E aí, é. Finalizar aqui, né? Porque começar a gente já começou. Vemos aqui comprar coisas que tá faltando. Queria as pérolas maiores. Queria cor de pérola, né? Vamos ver se eu acho aqui. Gente, eu vou pegar isso aqui nessa loja. E vamos em outra, pegar mais coisas. A gente veio aqui comprar uns peixes. Minha mãe tem um aquário lá e os peixes todos morreram. Aí a gente veio aqui comprar uns peixes. A minha mãe vai querer esses aqui. Le Biste. Mas tá difícil, porque o pessoal vem atender a gente aqui, viu? Nossa, já estamos aqui a gente faz uns 15 minutos e ninguém vem. E é isso. Depois a gente já vai pra casa ou comprar refrigerante. Não sei, vamos ver. Muita coisa pra fazer ainda e já tá se aproximando a hora. Ai, meu Deus, correria. Escolhemos aqui já, ó. Fazer uma graça. Nós estamos aqui com esse miliante. Colocando esse miliante. O cubo tá todo aqui, aqui, aqui. Olhando minha vestinha. Minha veta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.